Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Jurassic Evolution e já começo agradecendo a todos os membros novos aqui do nosso canal Muito obrigado a todos, estão aparecendo aí na tela para vocês Valeu, lembrando que caso você queira ser membro oficial aqui do canal, é só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo Pra você seguir aí, você pode clicar também diretamente pra ser membro, é bem fácil, é só clicar aí no canal aí embaixo Mas bom, vamos seguindo aqui, muito obrigado a todos, claro também que estão assistindo e bora lá Lembrando que aqui é uma batalha entre os nossos raptores, os nossos dinossauros velozes E também teremos aqui o Teresinosauro, o Teresinosauro que vai funcionar como... eu queria como um juiz E o que o juiz faz? Aqui pelo menos não faz nada Só vai estar ali no meio mesmo pra atrapalhar E o que que nós temos aqui? Nós temos Atrosiraptores, Austrolovenators, Deinônicos Temos também Pyroraptores e Velociraptores e claro também o nosso Teresinosauro E vamos aqui então sem enrolação e já comente aí quem você acha que irá vencer Deixa aí nos comentários, beleza? E vambora! Pronto! Os nossos raptores já foram liberados Temos todos os nossos heróis, nossos guerreiros que irão batalhar para decidir a supremacia na Ilha Jurássica Ou Cretácea ou Triássica Na verdade Triássica eu acho meio difícil ser, né? Mas vamos lá então, já estão saindo aqui os nossos Austras Os nossos Atrosiraptores já saíram também Os Pyroraptores estão aqui Temos os Velociraptores e aqui o nosso Teresinosauro, o nosso juiz Vamos ver... tá, temos aqui alguns bem bonitos Aliás, gostei desse aqui, ó Maneiro galera, ele tem um tom branco acinzentado Muito legal Será que a gente tem aqui a Blue? Eu acho que não É, pelo que parece não aqui E vamos ver se a gente tem o Ghost Eu acho que não também, pelo menos eu não vi É, não tem Todos estão reunidos aqui no meio Perto do laguinho Opa! É um confronto aqui? Ah não, só colocou para correr Caraca, eu já achei que os Velociraptores iriam se atacar entre si, né? E tá correndo aqui geral Opa! Olha ali Estão começando a correr aqui, ó E olha o juiz correndo ali, ó Tá indo da falta Opa! Já temos o primeiro que se foi Um Deinônico Muito rápido Ó a batalha aqui, ó Deinônico versus Atroce Raptor Já saltou e eliminou Não deu nem tempo E aqui nós temos os Atroce Raptors tentando eliminar já os Deinônicos Tentando retirá-los de batalha Retirá-los de campo E eu acho que tá tendo outra batalha ali em cima Não tenho certeza É, aqui ó Mais uma Olha só Pyro Raptor versus Velociraptor E aqui o Austrolovinator se foi E ó a batalha Caraca, é treta e treta aqui já Já era Aqui nós temos um Pyro versus um Deinônico Já pulou ali pra cima dele Vamos ver Oitenta e sete por cento E aqui sessenta e cinco Parece que a gente tem aqui Meio que uns equiparados O que que seria isso? Mais ou menos o Deinônico e o Pyro Tem a mesma força Pelo que parece Tá Setenta e três por cento E trinta Se bem que aqui o Pyro se deu melhor, né? Deixou com trinta e um E aqui setenta e cinco Mas pelo que dá pra ver ali, por exemplo No Atroce Raptor Eles eliminam direto um Deinônico Ou seja, eles são bem mais fortes Eu tava pensando aqui, ó E não é que O Terry ali eliminou, né? Deve ter dado algum problema Opa, nós temos Velociraptor versus Velociraptor Que isso? Os caras se atacando aqui, ó Ei, tem um time aí Não pode atacar um ao outro Então acho que só tá ameaçando Não É batalha mesmo Mas tá com cem por cento ainda Tomou uma ali Caraca Ainda tá com cem por cento Vamos ver Setenta e cinco E cem É esse aqui que sofreu Mais uma batalha aqui, ó Velociraptor versus Australovinator Vamos ver Tá com cem por cento Oitenta e dois agora Eu acho que vai se dar melhor aqui no Velociraptor Será que vai eliminá-lo já? Ó, saltou Sessenta e cinco E o Velo aqui Quarenta e quatro Botou pra correr Mandou ali um tapa no ar E saiu ali definindo o Velo Eu acho que aqui os competidores Pelo menos os Deinônico Quase se foram todos Olha só aqui, velho O Atroce Raptor faleceu por... Caraca! Ele poderia estar com pouca vida, né? Também Ou pelo menos Quase morto Os Atroce Raptors Por enquanto São os que mais estão lutando Junto com O Australovinators E aqui eu acho que se foi É, se foram Se foram todos os Deinônicos Porque a gente colocou quatro Tem quatro Pra cada lado Então tem quatro Velo Quatro Deinônico Quatro Atroce Raptor Quatro Astra Quatro Pyro E agora se foram todos os Deinônicos Pelo menos E já temos então aí Os primeiros desqualificados E mais uma batalha aqui De Velociraptor Versus Ih, já se foi Não foi nem batalha, né? Foi um mini massacre Já ele mordeu Eliminou Ah, tava com 100%, né? Aqui nós temos Australovinators Versus Velo Que está com 100% E o outro parece ferido Vamos ver Saltou ali E eliminou Já era Acabou pra ele Zero E 100% ainda Ok E agora Como é que está as coisas? Como é que estão? Ó, mais um Atroce Raptor se foi Um Velociraptor se foi Ih, rapaz Será que todos os Atroce Raptor se foram E eu nem vi? É possível É possível mesmo Ah, não tem um aqui, ó O último remanescente Pra quem achou que os Atroce Raptor Seriam os vencedores? Parece que não Mais um Pyro que se foi Velociraptor aí Detonando geral E acredito que É, realmente Os Velociraptores São os que mais tem Aqui de membros Lutando ainda Os Pyros Eu acho que tem 2 O Atroce Raptor É 1 Os Australovinators São 2 É Tá 3, 2 Ah, não Tem mais um Pyro aqui, ó Então tá Pyro Versus Velo Basicamente Quem diria, né? Porque geralmente Nas nossas batalhas O Pyro Raptor Ele É eliminado rapidamente Aqui não Até que eles conseguiram Administrar legal É, é verdade Outra batalha Irá ocorrer aqui Ambos estão com 100% Vamos ver Quem irá levar a melhor Lembrando que são As duas equipes Que mais tem membros Aqui para lutar Ó, saltou 100% ainda O Pyro está com 62% Empurrou ali para a madeira 88% E 62% Caraca Cruzaram ali 25% E 76% E botou para correr Ih, se deu melhor Aqui o Veloce Raptor Ó É um sinal Será que eles irão vencer? E aqui nós temos A batalha de Pyro vs Austria Mordeu ali 54% Estão observando Um ao outro agora 100% 54% ainda Ali vai dar o ataque Deu o ataque 83% E 8% Nossa Sabe? Esses Pyro Raptors Me lembram muito Você sabe em quem Eu estou pensando aqui, né? Que sai com pouca vida Ih, rapaz Um Pyro se foi aqui Para o Austria Ih, rebaixou o time aí, ó Agora só tem os Velo Com 3 membros ainda Bom Como eu estava falando Eu não me lembro muito Uma tal da Scorpios Né? Que ficava com 5 de vida E fugia Mais um Pyro aqui, ó Caiu Ele morreu de causas desconhecidas Será que ele tomou um choque aqui E faleceu? Bateu a cabeça na cerca? É possível E temos aqui novamente Pyro vs... Ih, já era Ih, rapaz Se eu não me engano Até os Pyros eliminaram Vê-lo rapidamente Então aí teve uma revanche Ok, ele já se alimentou ali do Pyro Agora eu acho que até estão extintos Sim Pyro Raptors Desclassificados Um dos favoritos Caiu E agora nós temos Um Atroce Raptor Dois Australovinators E três Velociraptores E o Teiren, é claro Opa Batalha em andamento aqui Nossa Deu um troncadão Tá com 100% aqui Esse Australovinator Você tá observando O Velo ali que tá se camuflando No meio do mato Quero me afastar aqui um pouquinho Ó, saiu Ih, saiu com 59% Olha só Parece que o nosso Australovinator Aqui ó Botou moral no Velo O Velo que nem atacou Basicamente E olha só quem se aproximou Para uma batalha O Atroce Raptor Que estava sumido Já fazia um tempinho Reapareceu aqui Para lutar 66 100% 83 E 66 ainda Ó Mandou ali os gritinhos 66 39 É Deu ruim aí Para o Atroce Raptor Que já vazou Ô, louco galera Tá tenso a coisa Tem mais uma batalha aqui Caraca Eu achei que os Velo Estavam se atacando Mas não Olha só Batalha em conjunto Aqui Os dois mandaram um grito Para os dois Velo Ô, louco Chegou aqui ainda Chamou para a xinxa Mordeu 32 E aqui está com 95 Vamos ver Olha só Caraca Batalha sinistra Nossa, eliminou Já era Acabou ali Velinho Se foi Agora temos Vamos ver Ó, o Atroce Raptor Está quebradaço Dois Velo Versus Dois Astro E um Atroce Raptor Que está ferido Já Provavelmente Já vai cair Agora foi o golpe De misericórdia Aqui, ó Pronto Eliminou Chegou o Velo Pulou diretamente No Atroce Raptor E deitou ele Enquanto isso O Atroce Raptor Estou indo atrás Daquele ferido Lá, ó O outro Velinho Vamos já Passar esse cara aí Ih, rapaz Vai tomar um tapa Nossa Olha o Tere Olha o Tere Não, saiu Caraca, achei que o Tere Ia meter um tapão agora Chamou aqui Pro mano a mano 51% E 100% Ih, eu acho que o Austro Vai ganhar Mordeu ali Eliminou Nó, galera Agora só tem um Velo Contra dois Austro Ninguém esperava por essa Mas o Terezina Eliminou o Austro Agora a gente tem uma batalha De um contra um Se bem que o Tere Poderia eliminar qualquer um, né Não estou dizendo Que ele está favorecendo o Velo Aí, ó Acho que ele viu alguma Irregularidade Essa, não O Austro está indo Para cima do Tere, velho Do nada Ué Ah O Velociraptor ganhou Por W-O Basicamente O Tere eliminou ali O Austro Nossa, velho Se a gente não tivesse o Tere O que será que teria acontecido Será que o Austro Teria vencido Não sei, né Uma possibilidade Lembrando que o Tere Não atacou só os Austro Atacou E, nossa Vai bater aqui O vencedor vai ser o Tere Já está contado aqui O Tere está batendo todo mundo agora Ninguém sobrevive Vamos ver Estão se encarando, ó Olha o Tere Vai decidir se o cara merece ou não vencer É, decidiu ali, ó Lembrando aqui, pessoal Eu sei que provavelmente vai ter gente Que vai ficar brabo Porque, tipo Por que tem um Tere? Mas é basicamente essa ideia mesmo Ter um Tere Para atrapalhar Não que fosse uma batalha somente de Raptores Claro que caso vocês queiram uma batalha de somente Raptores Vocês comentem aí Que eu trago Felizinho aqui para vocês Beleza? E muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Dessa reviravolta sinistra Comentem aí o que vocês acharam Quais outras batalhas querem ver aqui E, claro Valeu Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri